Você não viu? Eu esqueci de deixar gravando. Fui lá e não vi do local. Eu afastei a gaiola um pouco, que é pra ela não puxar o chifre de viado. Senão ela vai lascar. E aí vai estragar a planta na minha esposa. E ela não vai gostar se ela chegar aqui e dizer quem foi que comeu minha planta? Qual foi o passarinho imbecil? Ela vai reclamar desse jeito. Quem foi o responsável de toda essa atrocidade? Aí vai dizer, se a madeira não vem... Já pensou, meu irmão? Não é assim que elas agem em casa? Elas são as donas da casa. E por direito gostam de ver suas casas arrumadas. Eu e você amamos o trabalho que elas fazem em casa. Deixar sua casa toda arrumadinha, bonitinha, decorada. Com gosto e prazer, com toda a harmonia que ela pode fazer. E quando você chega em casa, encontra a casa alegre, a casa sorridente, a casa feliz. Porque está tudo no lugar que elas desejavam. E deixar a arrumação de sua casa tudo pronta. Então, colabore com elas. Porque essas heroínas, donas de casa, são as melhores pessoas de nossas vidas, gente. Temos que ter o máximo de respeito, consideração, valorização e amarmos. Amarmos com todo o nosso carinho. Porque elas nos doam a vida própria. Para nos mantermos ao lado delas. Conservarmos por elas. Então, essa mesma atitude, que nós, seres humanos, agimos de um para com o outro. Devemos fazer o mesmo trabalho com nossas aves, nossos pássaros. Amarmos e ensinarmos com quem os nossos também venham a amá-los. Porque quando nós conseguimos amá-los por completo, nossos filhos vão nos doar e nos dedicar a esse tipo de carinho no futuro. Porque vai chegar um ponto que você ama o teu pássaro e passa essa imagem para o teu filho. O teu filho ama o teu pássaro e volta e te dá de retorno o amor para o teu pai quando está na verice. Pai merece carinho, pai merece amor, pai merece toda a felicidade do mundo. Porque se eu puder contemplar para o meu pai, eu vou fazer por ele. Porque através dele, nós viemos ao mundo. Pai e mãe. Ambos dão a vida por nós. E nós somos aqueles criadores de pássaros que pouca importância, muitas das vezes, damos nesse lado. Por quê? Pela distância. Um mora lá na Bahia, o outro mora aqui em São Paulo. O outro mora no Paraná, o outro mora no Rio Grande do Norte. E essa distância faz com que a gente tenta se aproximar de outras pessoas, vizinhos, amigos, parentes, ou que não seja parentes. Mas termina interagindo como se fosse da família. E esses tipos de exemplos não quer dizer que vai afastar ou manter a gente distante para o resto da vida, não. Porque hoje nós temos um meio de aproximação bem mais rápido. Tem um tal de WhatsApp aí que faz lasqueira nesse planeta, meu. Ele entra na vida de todo mundo, na casa de todo mundo, no bolso de todos nós. Entra na vida por inteiro, viu? Ele invade assim, ele chega e invade as suas privacidades, rapaz. E sai de lacerando assim. Eu vou publicar tudo. Porque se você compartilhar, você está ferrado. Porque você joga a sua vida, a exposição, no completo, em tudo que vem para a vida, através desse tal de WhatsApp. Não, é WhatsApp, hein, gente? Esse WhatsApp, ele vem para fazer lasqueira, rapaz. E ele faz bondade, faz muita coisa boa. Mas também, ele é perverso pelo outro lado. Tem versões contrárias. E se a gente se aprofundar dentro, se lasca. Mas se lasca por completo. Tem que tomar cuidado com esse tipo de vocabulário, meu irmão. Porque ele vem para arrebentar. Ele faz uma devastação na vida de cada um ser humano. Porque ele carrega todas as informações de toda a sua família, de tudo aquilo que você cuida. E se você cair na besteira de abrir mão, de compartilhar os seus segredos, esse cara é um dos maiores veículos de comunicação, de meio de divulgação. E vai levar tudo que é seu a conhecimento dos outros. Então, se segure e tome cuidado. Porque as bondades que ele pode te levar, os grandes benefícios e as grandes vantagens, ele pode fazer tudo da mesma forma, na mesma hora, no mesmo instante, ao contrário. Tudo contra a você próprio. Se você não souber lidar, ou não souber usar esse tipo de ferramenta, tome cuidado, meu irmão. Porque não tem nada a ver com os passarinheiros. Mas a vida de passar dinheiro é integrada sobre o WhatsApp. Por isso é que nossa vida é que vive sempre falada. Ah, eu tenho um pássaro preto, eu tenho um curiólogo, eu tenho uma sabiã, eu tenho um canário, eu vou te mandar um vídeo. E aí começa a comunicação. Lá vai o vídeo. Daí a pouco o cara tá postando contra uma casa bagunçada, de todo jeito, sei o que. Daí a pouco tá chegando na casa do outro. Chega na rede. Chega no grupo. E aí começa a rede. Então, pessoas, tome cuidado quando vocês forem postar vídeos ou mandar algum conteúdo a respeito de pássaros. Procurem preservar o ambiente de vocês, a casa de vocês, a privacidade da família, os varais de roupas. Tome cuidado com isso, porque é muito chato, cara. Tá expondo a sua publicidade, a sua intimidade na publicidade do grupo. E o grupo não tem por obrigação de estar visitando ou vendo esse tipo de coisa. Isso é só uma orientação pra vocês, portadores de WhatsApp, que todos nós somos, através das nossas intimidades, tem que ser preservada. Eu não estou aqui para assistir uma gaiola pendurada sob um varal ou um varal cheio de roupas, peças íntimas ou outras peças de roupas que estejam expostas. Eu não acho isso certo. Muita gente não corrige isso. Então, por favor, quando vocês forem gravar, prestem atenção nesses detalhes. A orientação que eu vi ao passar é pra que você não venha expor a sua vida íntima, a sua vida particular, a todo mundo. Exponha, sim, o seu passo. Quantos vídeos você quiser gravar? Mas foque só nele. Então, muito cuidado. Mantenha as gaiolas limpas. Cuida desse detalhe que é muito importante. Quando você compartilhar um vídeo com gaiola limpa, o seu passo é solto ou preso. Então, tomo cuidado ao preservar o ambiente da sua casa. Mantenha ela sempre limpa, organizada, bonitinha. E mantenha a privacidade, porque isso vai valorizar também. Pelo outro lado, quem está com o telespectador, que vai receber o seu vídeo que você enviou, para tirar uma consulta, ou fazer uma consulta, ou tirar uma dúvida, ou enviar por um elogio que você acha que deve receber um elogio do seu vizinho, do seu amigo, do seu primo, então faça esse tipo de detalhe, meu irmão. Analise antes de você enviar o vídeo, ou preste atenção no ambiente que você está fazendo. Nós portas, se seu ambiente é simples, é humilde, é pobre, cara, não tem nada a ver. Todos nós somos pobres, mas ricos de Deus e espírito. Isso eu acredito em você. Que você tem esperança em que um dia na vida, Deus vai te abençoar. Se você tem essa esperança, eu também tenho. Todos nós teremos. E nós acreditamos nessa ideia. Todos nós trabalhamos em todos os objetivos. Vamos em força, na luta, em busca do nosso objetivo. Mas acreditamos que um dia Deus vai te abençoar de uma fórmula financeira evoluída. Que você acha que pode ganhar na Mega Sena, na Quina, na Loto, em qualquer um desses tipos de jogos. Ou que você tenha sorte de ganhar um carro do sonho, um sorteio, uma rifa, alguma coisa que você venha a participar. Você vai com o intuito. Você gasta 20, 30, 50, 200, 500 reais em relação a isso, com o objetivo de ganhar. Quando você perde, você se decepciona, mas é por poucas horas. Aquele fica na mente, te machuca um pouco. Cara, eu estive perto, mas não consegui. Não foi dessa vez. Então, espera que a tua hora pode acontecer. E quando ser na hora que você acha que não é possível. Então, meu irmão, aquele like, o compartilhamento e a assinatura do canal. Habilite o sino para que você possa receber as novas notificações, porque esse canal vive em prol dos esclarecimentos. É o bem-estar da comunidade, de passar dinheiro de todo o Brasil e do mundo, se possível. Aqueles que querem aproveitar. Nos momentos, eu agradeço muito aos telespectadores de Portugal e Estados Unidos, que são uma das pessoas, são uma das nações que mais frequentam o meu canal também. Eles ajudam muito em relação a isso. Então, não só os brasileiros, aos peruanos também, viu? Bolivianos e Paraguai. Então, um abraço forte, um abraço mesmo, um beijo no coração e que Deus venha iluminar cada um de nós criadores. Gente, não me tome esses comentários que fiz nesse vídeo como ofensas ou como um ato de ignorância. Eu estou apenas abrindo a ideia e a mente, a luz de vocês, para que vocês enxerguem melhor os detalhes que você tem que expor na vida para qualquer um através do WhatsApp. Meu amigo, um beijo no coração. Então, fica...